Você precisa esperar algo. O repórter vai ser a pergunta primeiro. Só não tem paciência. Espero o repórter acabar com a pergunta para você responder, mesmo que de forma víscima. O jogador é um ativo fundamental, não é importante não, fundamental da base do atlético. E requer cuidado, carinho. E se ele brilha, mesmo não tendo passado ainda pela sub-20, não existe em lugar nenhum uma regra que ele tenha que passar por lá. Não existe. Se tem talento, tem que jogar. Agora, essa mudança de filosofia que nós estamos conseguindo aqui, ela precisa ser aceita com você, meu irmão. Você entender que não dá para ficar só com comidorme aí no atlético, que tem alguns aí. E não joga porra nenhuma aqui no torneio aí para o clube. E se tem um moleque aí, você precisa falar com ele para jogar. E se não coloca para jogar, dá uma explicação, mas com cuidado. Respeite o repórter que está fazendo a pergunta. E parabéns ao repórter aí, que não tocou. Foi até o final e fez a pergunta. E dizer isso aqui que eu estou dizendo agora, que o time começou a ganhar e que está bem, pode ver se está muito melhor. É isso, né? Porque aí os caras acham que eu estou pegando o grupo e aqui eu estou estudando o banco. Por que vocês são tão destemperados? Não espera o cara. A pergunta dele procede. A pergunta dele é muito importante. Então responda com cuidado. Com o mesmo cuidado que ele está te dirigindo a pergunta. Não é um desafio. Não está te desafiando a falar do tema. Mas tem que falar, porque outros treinadores da sua geração passaram pelo clube e desdenharam da base do clube. E é o que vai salvar as finanças do clube. Portanto, você como treinador, campeão que é, tendo lançado tantos garotos ao longo da sua carreira, precisa ter esse cuidado. Sim, senhor. E o clube precisa arrepender essa falta de cuidado e esse desdenho com a base.